É, como é que se cresce então? Pode ficar no meu rural Vou colocar em frente então No meu rural é bom Isso tá raro agora Ê Brasil Moeira Estrada de chão Viola Bandeira Terra de dom Comigo e te amo E Nossa Senhora Tava a doer Ei, paixão E o sertão As luz das estrelas E o dia é luz E a noite E a noite E a noite E a noite E o coração 100% 100% E a noite E a noite E a noite Quem planta É, quem colhe É, quem fica aí Quem planta E planta Seus males É, quem morre É, quem morre É, quem fica aí E a noite Helio É, quem morre É, quem morre